... aí, menos que isso, ó, bem, 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 subiu... desce desceu, segura de novo segura, segura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que a maioria das mulheres é assim, né? A maioria até treina porque quer ficar magrinha e tal. Eu não quero isso. Eu acho que eu até perco várias coisas, sabe? Por causa disso. Trabalhos. Coisas que eu poderia fazer. Marcas que eu poderia representar. Porque eu não tenho corpo padrão, né? Mas eu acho que no padrão tem muitas. Milhares. Todas iguais. Quer ser diferente.